Com apenas três aninhos, o pequeno Paulo luta pela vida. A história dele foi contada aqui na Record TV Goiás e sensibilizou a todos. Cada sorriso deste pequeno é um presente para Débora, mãe de Paulo. Ela dedica todo o tempo ao filho que foi diagnosticado com uma doença rara aos quatro meses de vida, a síndrome de West. Mesmo com toda a dedicação, as crises de Paulo pioraram e ele chegou a ficar internado em uma UTI. Ele já voltou para casa, recebeu alta da UTI, mas não recebeu alta dos remédios, de uma dieta especial e dos problemas que se agravam a cada dia. Por isso, precisa tanto de ajuda. Mostramos todo este drama vivido por esta família que unida trabalha por uma vida com mais qualidade. Bem, a gente vai conversar agora com ela, a Débora, que é a mãe do Paulo. Ela está aqui ao lado do Paulo, justamente fazendo o que ela sempre faz, cuidando deste pequeno, que desde os quatro meses depois que foi descoberto tantos problemas de saúde, você só tem, infelizmente, recebido notícias de que ele vem a piorar. Isso. De um mês para cá ele está tendo piora clínica, mas Deus está aí com ele, abençoando, dando força para ele, dando força para a gente, familiares dele. Mas graças a Deus, tudo vai pela vontade de Deus. Débora, eu quero saber se você acompanhou a matéria pela Record e como foi a resposta? O que as pessoas te ligaram e falaram o quê? O que você ganhou? Eu acompanhei a matéria, sim, ontem, e a resposta foi imediata, bastante gente ligou para a gente, conversou pelo WhatsApp, muita gente se emocionou, chegou até a chorar nas ligações para mim. Se colocaram no meu lugar de mãe, que é uma coisa bem difícil você ter um filho e quando a festa é o filho doente, você tem que dedicar a sua vida inteira por conta dele. É complicado, muita gente se pôs no meu lugar. Você ganhou leite, fraldas e você gasta muito leite, né? Às vezes as pessoas vão olhar essa imagem e vão achar, não, agora tá bom, mas esse leite, ele vai durar quanto tempo? Um mês. Ele vai durar um mês. A gente gasta em média a alimentação dele, esses dois leites especiais, R$ 1.300, em média. Então, gente, o que a gente está querendo dizer para você é o seguinte, vamos doar mais, vamos trazer mais para essa criança, para o Paulo. Agora, existe uma outra história dentro desta história, exatamente isso que eu estou falando. Tudo começou há cerca de um mês, quando o Paulo começou a ter paradas respiratórias, ou seja, o quadro clínico dele piorou, ficou cada vez mais crítico. E o medo da Débora é que ele parasse de respirar à noite, no momento que você não visse, e que ele perdesse a vida. Isso. Até a gente passou por um episódio bem difícil mesmo, um domingo retrasado, que ele teve essa parada respiratória, e graças a Deus que eu estava com ele na porta do hospital. Aí ele teve a parada respiratória, meu filho desfaleceu na mão de um médico, o médico, Deus usou ele, capacitou ele, ficou ambusando o tempo todo e conseguiu trazer meu filho de volta, mas foi desesperador. O que acontece, Débora, vou até te abraçar para chegar pertinho, é que neste mundo, Débora, uma coisa que eu aprendi, é que nós temos anjos. Verdade. E esses anjos, eles aparecem assim, pessoas que você nunca viu, pessoas que você talvez nunca imaginou que poderia ajudar alguém, né? E uma dessas pessoas é este homem aí que a gente está mostrando agora, o Cleiton. O Cleiton é um anjo? Ele é um anjo. Ele veio para poder trazer uma qualidade de vida melhor para o meu filho. E nós vamos contar para você agora quem que é o Cleiton, que a gente vai conversar com ele. O Cleiton, que eu quero apresentar para vocês, o Cleiton Rodrigues, está aqui, ó. O Cleiton está aqui. E com certeza é uma pessoa diferente, viu? O Cleiton trouxe para o Paulo e para a Débora, não é só qualidade de vida, mas a possibilidade de viver, de poder respirar, de dormir. Vocês que acompanharam, então, a última matéria, que passou quando nós conhecemos o Paulo, soube que ele precisava de um ventilador, que serve como respirador. E o Cleiton trouxe. Cleiton, conta para a gente, como é que foi para você tomar essa decisão? Então, eu estava assistindo a TV Record ontem, né? O Aloares. Aí eu vi a entrevista dessa moça, né? Inclusive, eu já tinha posto o aparelho para ser vendido. Por quanto você ia vender ele? Eu ia vender ele por R$ 1.500, né? Aí eu vi a entrevista, aí eu falei para a minha esposa, eu vou doar esse aparelho, não vou vender mais, não. Como foi? Você sentiu no seu coração? O que aconteceu para você tomar essa decisão? Realizei na hora, Deus tocou no meu coração, né? E veio na minha cabeça que eu tinha de ajudar, né? Mas, o Cleiton está desempregado. O Cleiton é vigilante, ele precisa do dinheiro, dos R$ 1.500, mas ele abriu mão disso, tirou esse aparelho que estava em venda e trouxe para a Débora. Foi isso. Foi isso mesmo, né? E acho que é uma vida mais importante do que o dinheiro. Então, se a criança está precisando, eu senti que eu tinha de doar esse aparelho para ela para estar ajudando. O Cleiton precisa de um emprego e ele precisa de um curso de reciclagem para segurança. E aí você vai tocar a sua vida. Eu vou tocar a minha vida para frente, né? Porque o serviço é um que a gente tem, que é onde a gente ganha o pão de cada dia, né? Para sustentar a família da gente, um serviço digno, né? A gente vai terminar com essa imagem, né? A gente quer ver vocês juntos aqui e essa entrega do aparelho. Eu quero agradecer ao Cleiton, que teve um bom coração de doar o aparelho para o meu filho. A cada um de vocês que está tirando um pouquinho de si para ajudar o Paulo. Eu sei que Deus retribuirá em dobro a cada um de vocês mesmo. Muito obrigada, gente.